E a atriz Camila Pitanga revelou que está se curando de uma pneumonia. Ela descobriu a doença depois que foi ao médico para investigar o motivo de um cansaço excessivo. A pneumonia assintomática é uma condução em que a pessoa não apresenta os sintomas típicos associados a essa doença, como por exemplo, tosse e febre. Pelas redes sociais, Camila informou que está bem. A atriz de 46 anos precisou tomar remédios e já está trabalhando novamente.